E aí, seus macumbeiros? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, como está tudo ótimo. Está chegando agora no canal e ainda não me conhece. Muito prazer, Adriele Macena, Banda Felmi. Já se inscreve aí para fazer parte dessa comunidade macumba-listica. Vamos de mais um vlog neste canal. Eu nunca mostrei essa roupa antes, porque essa roupa fica no barracão, ela não sai do barracão, pelo menos no meu barracão é assim. Tudo que é do santo, paramenta, fio, mocã, roupa, laço, tudo que é do santo fica no barracão, a gente não traz para casa. Porém, houve a exceção de eu poder trazer para minha casa dessa vez, para lavar, engomar, para levar para São Paulo. Então, eu pedi autorização para o meu babá, para poder mostrar para vocês, e ele autorizou. E é por isso que eu vou mostrar para vocês, mas assim, acho que vai ser uma das únicas vezes que eu vou mostrar essa roupa aqui, porque realmente ela não pode ficar aqui em casa, tá? Inclusive, tá gente, todo esse conjunto de Oxum que eu vou mostrar para vocês foi um presente da minha irmã de Oxum. Quando eu fiz a obrigação, ela deu essa roupa para Oxum, que é a dofonotinha de Oxum, Jayceane. Foi um presente dela, essas roupas, tá? E tudo que eu vou mostrar aqui foi ela que deu para Oxum. Vamos começar pelo camisu, tá? Lindo esse camisu, diga-se de passagem, sou apaixonada. Ele é perfeito, zero defeitos. Esse é o camisu que Oxum usa, eu não uso ele, só ela que usa, tá? Os laços, tá gente? Ele é bem grandão, então assim, são dois laços iguais. Eu não vou abrir porque ele é bem grandão, tá? Mas ele é brilhosinho, tem umas florzinhas, umas rosas, sabe? Ele é todo detalhado e na pontinha também tem detalhes aqui, ó. São dois laços iguais, tá? Depois eu dobro direitinho. Depois desses laços iguais tem esse aqui, que é o laço do peito. Ele tá bem engomado, tá? Tá bem duro. Eu não passei porque eu vou passar lá em São Paulo, porque vai amassar na mala, então eu não quis passar aqui. Passei assim, bem por cima, mas lá em São Paulo eu vou passar direitinho, ele tá bem durinho, tá bem engomado. Ele é assim, essa aqui é a ponta dele, o meio dele é douradinho, ele é branco na extensão. E a ponta dele é assim, gente, tá duríssimo porque minha goma deu certo, vocês que iludem. Esse aqui é o laço grandão, tá? De manho e chumbo. Super engomado. Tô muito engomadeira, vocês não têm noção. Essa é a saia, deixa eu abrir pra vocês verem bem, tá uma montanha de roupa aqui, socorro. Essa é a saia de manho e chumbo, um detalhezinho, coisa mais linda aqui embaixo. Perfeita essa saia, zero defeito, sou apaixonadíssima, tá? Como eu disse pra vocês, a gente não pode trazer pra casa essa roupa, ela fica no barracão. Mas eu precisei trazer com autorização do meu pai porque precisava lavar pra o chumbo poder usar o candomblé, tá? E esse aqui vai em cima da saia, o banté, ele vai em cima da saia, tá? Lindo também, fica lindo em cima da saia, é um conjunto perfeito. As iabás usam esse bantézinho em cima da saia. Lindo também. Essa é a roupa. A paramenta eu resolvi não mostrar, tá? Tá na caixa ali a paramenta de Oia e de Oxum. Mas como eu já mostrei no Instagram, inclusive tá no Destaques de Recebidos, eu não vou mostrar aqui. Então se vocês quiserem ver, vocês ainda não viram a paramenta de Oxum e a paramenta de Oia, tá lá no meu Destaque do Instagram, Recebidos. Procura lá que vocês vão ver a paramenta. Essas são as coisas, as roupas macobalísticas que eu estou levando pra São Paulo, gente. Tô vindo aqui finalizar o vídeo das roupas de Maioxum, que foi um vídeo que, na verdade, ele não teve introdução, porque era pra ser junto com outro vídeo, só que ficou muito longo e aí eu tive que dividir. Por isso que ele não tinha introdução, eu peguei a introdução de outro vídeo, não tinha finalização, eu tô gravando aqui na hora que eu tô editando, pra deixar bonitinho pra vocês. Tô descabelada, eu acho que vocês já até se acostumaram comigo descabelada, meu cabelo é arrepiado. Eu vivo falando isso lá no Instagram, meu cabelo é arrepiado, é assim mesmo. Enquanto eu não pôr trança, não vai melhorar não, viu, gente? Já cheguei de São Paulo, já estou em Campo Grande, mas estou finalizando os vlogs ainda pra vocês, tá? E aí vai sair o vlog da roupa de Maioxum. Gostaria de avisá-los também que vai ter mais vlogs, porque agora em dezembro a gente volta pra São Paulo, né? Dessa vez o barracão vai estar bem mais cheio, porque, assim, 99% dos filhos vão estar lá. Vai ser a função da nossa soberana, da Pombogira Rainha, do meu babalorixá, vai ser a festa da rainha. E aí vai todo mundo pra São Paulo de novo. Então vai ter mais vlog, vai ter função da rainha, vai ter o indo de novo pra São Paulo, vai ter vlog de novo. Se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu. Não esqueça de compartilhar aí nos grupos que você faz parte, convidar as pessoas pra vir se inscrever no canal, pra ajudar a mana aqui, né? Pra que isso serva de incentivo, pra que eu continue gravando vlogs, continue trazendo conteúdo pra vocês, mesmo com a correria do dia a dia, mesmo com a correria das funções. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dos vlogs. Aguardem que vem muito mais vlog por aí e eu conto com vocês aqui no canal. Se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram, arroba DandaFelmi. É isso, tchau!